Dia, chego a ti Sou tão pequeno Me ensina a te amar Me achego a ti Sou tão pequeno Me ensina a te amar Deixe um lugar livre aos seus pés Me quebranto antes a ti Nada vale mais do que eu tenho aqui Meu tesouro é o céu Enche essa casa com tua glória Pois era isso que me faltava Nossas coroas te entregamos Por tanto tempo eu te esperava Deixe um lugar Vivo aos teus pés Me quebranto antes a ti Nada vale mais do que eu tenho aqui Meu tesouro é o céu Enche essa casa com tua glória Pois era isso que me faltava Nossas coroas te entregamos Por tanto tempo eu te esperava Enche essa casa com tua glória Pois era isso que me faltava Nossas coroas te entregamos Por tanto tempo eu te esperava Bendito é o Senhor Oh, te esperava Bendito é o que vem Em nome do Senhor Pega as suas mãos a Ele e diga Santo 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 Santo, tu és santo Santo, ele é santo Santo, santo Santo, ele é santo Santo, santo Oh, santo Santo, santo Deixe um lugar livre aos seus pés Me quebrando ante a ti Nada vale mais do que eu tenho aqui Meu tesouro é o céu Deixe um lugar livre aos seus pés Me quebrando ante a ti Nada vale mais Nada Meu tesouro Oh, céu Enche essa casa Enche essa casa Com tua glória Pois era isso Que me faltava Nossas coroas Te entregamos Por tanto tempo Eu te esperava Que me faltava 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 扶ame